Olá meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, é um prazer estar nos recebendo aqui eu sou o professor Francisco Delavor, você que me acompanha sempre, muito bem-vindo de volta você que está aí pela primeira vez, é um prazer imenso recebê-lo nesse momento a gente já está no vídeo número 7, conteúdo do 9º ano estamos aí trabalhando no conteúdo do 9º ano, temos um longo caminho pela frente estamos só começando, esse é o nosso vídeo número 7, assunto equação de segundo grau e no vídeo anterior a gente já começou a tratar da equação do segundo grau só que a gente fez a equação de segundo grau incompleta e ficou o exercício lá na minha página para você, www.boatemática.com.br lá você vai na página do 9º ano, terceira coluna, baixa as atividades referentes ao vídeo 6 para você fazer e nesse momento a gente vai falar, vai resolver na verdade equações completas equação de segundo grau completinha, tá? a gente já viu que a equação é completa quando aparece os três, né, coeficiente, aparece o A, aparece o B e aparece o C aí ela é completa as incompletas são três casos que a gente já resolveu nesse momento a gente vai ver a equação completa para a resolução de equação completa a gente tem três caminhos possíveis três caminhos possíveis tem a fórmula de Bhaskara, né, que a gente trabalha com a fórmula de Bhaskara é o mais utilizado, e essa daqui, né x ao quadrado é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A simplificando, claro porque o delta a gente disse que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C essa é a primeira possibilidade de a gente resolver uma equação do segundo grau completo uma outra oportunidade é através da soma e produto de raízes, tá? tem essa possibilidade também que diz o seguinte, que a soma das duas raízes tem que ser igual a menos B dividido por A e o produto das duas raízes tem que ser C dividido por A a gente parte dos coeficientes ó, A, B e C aí a gente trabalha com essas relações para encontrar, né, as raízes deduzindo aqui, né, nós temos a soma, temos o produto e vamos encontrar valores que atendam a esses requisitos ali e uma outra possibilidade é quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito que aí a gente já trabalhou bastante no oitavo ano sobre o que vem a ser um trinômio quadrado perfeito na verdade é o resultado de um produto notável, lembra? A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado isso aí trinômio quadrado perfeito é o resultado de um desses produtos notáveis bom vamos começar resolvendo pela fórmula de Bhaskara, né que é a mais usada, a mais usual, né o que a gente mais utiliza no dia a dia vamos ver olha só para resolver eu deixei uma equação aqui para a gente resolver pela fórmula de Bhaskara que é X ao quadrado mais 4X menos 5 X ao quadrado mais 4X menos 5 igual a 0 observe, equação completa eu tenho A, tenho B e tenho C então é uma equação completa a gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara o que eu sugiro sempre para os meus alunos é o seguinte quando a gente vai fazer uma equação completa no segundo grau a gente tem que estar 3 passos ordenados, tá com bastante calma passo 1, 2 e 3 sem atropelos porque aí fica mais fácil, fica mais organizado e a gente normalmente não erra essa conta porque é muito simples, tá olha só o que eu chamo de passo 1 para que fique organizado eu coloco assim, passo 1 passo 1 você vai apenas destacar os coeficientes dizer quem é A quem é B e quem é C isso basta passo 2 a gente vai avançar um pouquinho no passo 2 a gente vai dizer quem é delta tá descobrir na verdade o valor de delta por meio dessa fórmula aqui delta é o B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C tudo bem então a gente dá passo 1 passo 2 e em seguida faz a resolução passo 3 que é encontrar o X os valores das equações das raízes vamos lá passo 1 você vai me dizer quem é o A quem é o B e quem é o C o A é sempre o número que está ao lado do X ao quadrado se não houver ninguém é 1 podendo ser positivo ou negativo a depender do sinal aqui no caso o X é positivo e não aparece ninguém então o A é 1 tudo bem? o B é sempre quem acompanha o X somente não o A quadrado somente o X vai ser o 4 positivo e o C é o número sem letras no caso aqui o 5 só que o 5 negativo pronto o primeiro passo está concluído é só isso só você destacar quem é A, B e C o segundo passo a gente vai um pouquinho além a gente já sabe quem é A, B e C agora vai substituir tem o B a gente pega dali tem o A a gente pega dali e tem o C a gente pega dali então esse aqui vai funcionar como uma vitrine para a gente tá bom? então a gente vai substituir e encontrar o delta vamos ver ó delta é igual B vale 4 ó 4 ao quadrado menos 4 vezes o A qual o valor de A? 1 vezes o C qual o valor de C? menos 5 e aí a gente vai fazer essa pontinha só tem número agora tá fácil ó 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16 não, não vou fazer direto não fazer direto não que é a primeira vez que a gente está fazendo 4 vezes 4 menos aqui eu posso fazer 4 vezes 1 4 vezes menos 5 tá bom? e agora eu tenho delta 4 vezes 4 16 menos 4 vezes menos 5 dá mais 20 ó 4 vezes 5 20 menos vezes menos mais mais 20 então o delta ficou igual a quanto? 36 tudo bem? então já fizemos o passo 1 e o passo 2 imagina uma questão dessa na sua prova você já foi a metade do caminho você já tem meio certo garantido ali então é calma é paciência colocando os resultados no lugar certo você não vai errar a questão não tem como você errar se você estiver fazendo a coisa certa pacientemente você não erra você não pode querer fazer de qualquer maneira você tem que fazer ó ser organizado tá bom? próximo passo é esse aqui ó é achar o x como é que eu acho o x? vamos ver pela fórmula x é igual menos b quem é o b? vou colocar a fórmula menos b mais ou menos raiz do delta isso sobre 2 vezes a é isso? agora a gente substitui tudo ó x é igual menos b qual o significado de menos b? é trocar o sinal do b se o b for mais vira menos se for menos vira mais tá? então pra trocar o sinal do b quanto é o b? 4 eu vou trocar o sinal então vai ficar menos 4 mais ou menos a raiz do delta quanto é o delta? 36 raiz 36 dividido por 2 vezes o a a quanto vale o a? 1 agora a gente vai fazer o seguinte ó vai fazer uma não, vamos dar mais um passo aqui ó menos 4 mais ou menos qual é a raiz 36 6 mesmo? 6 mesmo? muito bem 6 sobre 2 vezes 1 dá quanto? 2 ótimo agora sim a gente vai fazer isso vai bifurcar abrir uma bifurcação pra que a gente tenha x1 e x2 ó x1 vai ser menos 4 menos 4 mais 6 a gente vai fazer com o sinal de mais e aqui o x2 a gente vai fazer com o sinal de menos ó menos 4 mais 6 eu devo 4 mas tenho 6 na verdade eu devo 2 menos 2 perdão eu devo 4 mas tenho 6 eu vou ficar com 2 perdão divido por 2 quanto é 2 dividido por 2? 1 essa é uma solução vamos ver a outra a outra a gente vai fazer com o sinal de menos aqui do meio ó tá vendo? eu devo 4 e devo 6 devo 4 na padaria devo 6 na banca jornal então eu devo 10 divido por 2 quanto é 5? 10 dividido por 2 vai dar 5 só que é menos dividido por mais dá menos então qual é a solução da nossa equação? a solução é menos 5 e 1 tranquilo? tudo bem? é isso mesmo fazer passo a passo terminando essa aula você vai lá no meu site vai tentar fazer sozinho com calma tá bom? vai olhar o que eu fiz aqui vai rever você vai copiar esse teu caderninho de boa temática aí na verdade então você vai pegar outras equações dessa lá no meu site www.boatemática.com.br atividade de número 7 vai baixar e vai tentar fazer pega uma vai tentando fazer pega outra vai tentando fazer tá bom? você vai conseguir eu tenho certeza disso se tiver um errinho ou outro não tem problema a gente ainda vai ter aula de atividades mesmo essa aqui é a aula de teoria eu só estou explicando como funciona numa equação naturalmente não bastava chegar aqui pra você essa é a fórmula de resolução de equação e aí? eu tenho que resolver em cima de um exemplo mas naturalmente vai ter uma aula pra gente fazer vários exercícios e você realmente deslanchar na coisa tá bom? mas já tenta ir fazendo na próxima aula pra ver se você conseguiu absorver alguma coisa e tal tranquilo? ó soma e produto soma e produto a ideia é diferente aqui a gente vai um passo a passo até chegar ao resultado aqui não aqui a gente parte de duas formas duas informações que a gente tem ó aqui é 1 x1 e x2 ó x1 e x2 qual é a soma das raízes dessa equação? vai dar menos 4 e se eu somar 1 tenho 1 devo 5 vou ficar devendo 4 então a soma é menos 4 qual é o produto? menos 5 vezes 1 vai dar menos 5 o produto é menos 5 então soma e produto é menos 4 e menos 5 soma e produto seria aplicar essa fórmula pra achar essas raízes olha o trabalho que a gente teve pela equação mas foi uma coisa segura a gente foi né construindo a informação passo a passo até chegar no resultado aqui a gente parte das informações que a gente tem uma informação sobre a soma e uma informação sobre o produto a soma dessas duas raízes dessa equação a soma é menos b dividido por a então de novo vou ter que colocar aqui a, b e c e aí vê quanto é menos b dividido por a vamos ver o a vale quanto? 2 o b menos 4 é negativo o c 2 tá vendo? agora ele diz que a soma das duas raízes dos dois resultados que eu não sei qual é vai dar menos b sobre a menos b significa troco o sinal de b ó se eu trocar o sinal de b soma é igual é menos 4 vai ficar o que? 4 dividido por a 2 então a soma das duas raízes vai dar 4 dividido por 2 2 e o produto das duas raízes ele diz que o produto é c dividido por a qual o valor de c? 2 qual o valor de a? 2 então é 2 dividido por 2 que dá 1 certo? então olha só eu vou pensar em dois números a gente vai tentar inteiro se der inteiro tudo bem se não der a gente pensa depois o número fracionário eu vou pensar em dois números somados de 2 e que multiplicado eles por eles é 1 ó pensa em dois números somados de 2 olha os leques aqui de opção 0 mais 2 dá 2? dá 2 vezes 0 dá 1 que o produto tem que dar 1 2 vezes 0 dá 1? não então esses aqui estão fora 1 mais 1 dá 2? a soma daria 2? 1 mais 1? sim 1 vezes 1 dá 1? também adivinha qual é a solução dessa equação? 1 1 e 1 como eu sei disso professor? a gente acabou de ver verificamos dois números que a soma dê 2 e que o produto dê 1 é isso soma e produto é nessa ideia a gente pega descobre quanto deve ser a soma quanto deve ser o produto a gente tem uma fórmula para a soma menos b sobre a e c sobre a professor isso é só para essa equação? não para qualquer equação completa de segundo grau a soma vai ser b dividido por a troca o sinal de b dividido por a e o produto vai ser c dividido por a simples assim tá bom? por fatoração por fatoração é o seguinte eu só vou trabalhar por fatoração se eu perceber que a equação completa é um trinômio quadrado perfeito o que é isso? professor resultado de um produto notável como é que eu faço isso? eu olho o primeiro ele é quadrado de alguém? sim x ao quadrado é o quadrado de x eu olho o segundo ele é quadrado de alguém? 9 é quadrado de 3 oba! então se aqui no meio for duas vezes o esse quadrado o número que deu esse quadrado vezes esse aí é um binômio quadrado perfeito de novo x seria o primeiro não é isso? e 9 é quadrado de 3 olha o sinal que tem aqui menos então seria x menos 2 ao quadrado será? tem que dar quadrado do primeiro? deu 2 vezes o primeiro 2x vezes o segundo 6x deu também negativo e 3 ao quadrado da morte então é perfeito é um trinômio quadrado perfeito então olha só isso aqui a gente faz o que? x menos 3 vezes x menos 3 tem que dar quanto? 0 porque a gente tem que igualar 0 né? agora vê bem pra que isso dê 0 ou esse canto aqui ou esse aqui é igual a 0 eles são iguais? então basta que eu faça um deles igual a 0 x menos 3 igual a 0 vai dar quanto? x igual a passo menos 3 para o outro lado 3 então qual é a solução? 3 se eu fizer com essa parte vai dar o mesmo resultado porque é igual então esse aqui tem quantas soluções? solução apenas uma solução que é o 3 beleza? então olha só uma equação completa do segundo grau a gente pode resolver por qualquer desses caminhos tranquilo? a gente vai ter momentos de resolver mais equações mas já deu pra você pegar um pouco a ideia tá? o mais seguro é esse daqui algumas esse daqui não funciona legal porque vai cair em fração os resultados o mais seguro é esse tem mais essa regra aqui serve até pra incompleta se você quiser resolver por ela pode resolver sem problema tá bom? se você não quiser fazer daquele jeito que a gente viu no vídeo anterior beleza? na resolução de uma equação completa de segundo grau a gente pode ter três casos a gente pode encontrar duas raízes reais é o máximo pode encontrar duas raízes reais pode encontrar apenas uma raiz duas raízes duas raízes apenas uma raiz na verdade isso aqui é uma raiz só também porque é igual então é uma raiz só então a gente pode encontrar duas raízes uma raiz ou nenhuma raiz professor quando que eu vou saber que tem mais tem duas tem uma ou não tem nenhuma nunca vai ter mais que duas tá? é zero é nenhuma raiz uma raiz ou duas raízes beleza? quando que vai ter não vai ter raízes? vamos lá se a gente estiver resolvendo por aqui toda vez que a gente achar no delta é maior que zero um delta igual a zero e um delta menor que zero são os três casos que pode ocorrer a discriminante que é o delta né? essa discriminante ela pode ser maior que zero foi o que aconteceu aqui deu 36 pode ser igual a zero se eu tivesse feito essa daqui pelo Bhaskara eu acharia o delta igual a zero essa aqui também e o delta menor que zero e aí é negativo né? vê bem com delta igual a zero eu tenho uma raiz tá bom? com delta igual a zero perdão com delta maior com delta maior que zero eu tenho duas raízes com delta igual a zero aí sim aí eu tenho uma raiz com delta menor que zero aí eu não tenho raiz sempre lembrando que a gente está falando dos números reais não há raízes reais tá bom? é professor mas por que não tem raízes? vê bem o que a gente vai fazer com o delta ali vê? vê na fórmula o que a gente tem que fazer com esse delta? tirar a raiz quadrada se o delta der menor que zero ele é negativo tem raiz quadrada de número negativo? não né? tá respondido sua pergunta então se o delta for menor que zero não tem raiz tudo bem? tranquilo? professor poderia verificar isso nessa equação? posso? rapidinho pra você eu sei que você já pegou a vibe da coisa vamos lá vamos achar o delta nessa equação só pra gente comprovar isso ali qual o valor de A, B e C? 2, menos 4 e 2 vamos ver se eu digo que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C eu digo que delta é quanto é B? menos 4 menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A 2 vezes C 2 então delta vai ser menos 4 vezes menos 4 dá mais 16 menos 4 vezes 2 dá menos 8 vezes 2 menos 16 então delta vai dar 16 menos 16 zero e aí meus irmãozinhos se o delta deu zero uma raiz real e foi o que aconteceu só tem o 2 como raiz só tem o 1 como raiz os dois são iguais só tem 1 isso aqui na verdade é uma raiz só você nem deve copiar as duas deve copiar só uma tá bom? só tem uma raiz só tem uma raiz também ali também o delta vai dar zero beleza amiguinho? estamos conversando fechamos aí mais um vídeo mais uma aula aula importantíssima adequação segundo grau um conteúdo que vai cair com certeza vai cair muito no nono ano no primeiro ano quando a gente estiver vendo função quadrática tem que lembrar essas coisinhas todas e mais alguma coisa que a gente vai ver lá no primeiro ano então você não pode abrir mão desse conhecimento tranquilo? não entendeu? para o vídeo volta o vídeo coloca aí tua dúvida tenta fazer pega o livro do ensino fundamental o nono ano capítulo 2 o capítulo 3 do livro vai estar isso aí faça bastante atividade para ganhar confiança erra uma acerta duas e vai melhorando cada vez que você resolver questões você vai melhorando vai ganhando agilidade também então não pode ter preguiça nono ano principalmente que é um ano fundamental para o aluno é um ano que ele está se despedindo do ensino fundamental vai fazer várias avaliações internas e externas avaliações de acesso quando ele estiver saindo para o ensino médio e dependendo de onde ele quer estudar então você tem que ter esse conhecimento com você e você sabe pode contar comigo sempre não é isso? estamos juntos aí e a gente volta depois no vídeo 8 com algumas equações que recaem numa equação do segundo grau que é a equação biquadrada que é do quarto grau equação biquadrada equação irracional e equação literal a gente volta a falar um pouquinho disso depois faz a atividade mas fica um pouco para você ganhar confiança e fazer o simulado tranquilão show de bola tamo junto um abraço e a gente se vê tchau 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 tchau